A Universidade Cândido Mendes costuma destacar os ex-alunos de sucesso, tem muita gente no âmbito acadêmico ainda, estagiando em grandes empresas, mas nós temos, sobretudo, grandes casos de ex-alunos que estão no mercado de trabalho despontando e, normalmente, a gente usa essas pessoas para contarem a sua história conosco, exatamente para inspirar aqueles que estão tomando a decisão de que curso fazer, que universidade escolher. Por isso, eu estou aqui com o Fábio, que é ex-aluno de Engenharia de Produção da Universidade Cândido Mendes e está estrelando a campanha do vestibular, contando a sua história. Fábio, bacana a tua participação, obrigado aqui pela tua presença e também por você ter aceitado estrelar a campanha do vestibular. Fala um pouquinho para a gente, como é que é para você ter a tua história contada, assim, para todo mundo, servindo de inspiração para as pessoas que estão numa fase da vida como você já esteve, tentando decidir ali que curso fazer. Conta um pouquinho para a gente. Bom, para mim é um prazer, eu que agradeço toda essa oportunidade. Para mim, hoje, como você falou, a oportunidade eu já tive do outro lado, então, eu hoje estar desse lado da indústria, de onde eu sempre vim e eslumbrei estar. Para mim, hoje, é uma honra poder fazer parte de uma campanha dessa, ver tudo que a gente alcançou, ver toda a batalha foi, valeu a pena, todo aquele esforço. Então, isso tudo para a gente é muito gratificante. E é ainda mais gratificante a gente ver que a universidade está conquistando o seu espaço, está conseguindo coisas novas. A gente está vendo, continua numa caminhada de sucesso muito grande, com novos cursos, com novos profissionais capacitados. E agora que eu estou do outro lado, né, eu posso falar até com um pouco mais de propriedade. Mas, justamente, por conta disso, porque a gente via, eu me via no cenário antigamente, justamente assim, ah, vou formar, eu tenho que sair daqui de campo, tenho que sair daqui da região. E a gente tem, sim, ensino de boa qualidade aqui na região, a gente tem, sim, indústrias de boa qualidade aqui na região. Temos demandas para isso e hoje eu estou no outro lado, vivendo justamente isso. Então, é bacana a gente ver a universidade nesse crescimento, formando profissionais para atuarem junto com a gente hoje, lá no mercado de trabalho, na indústria especificamente, né. Deve ser muito bacana, Fábio, você voltar à universidade, passar um filme na sua cabeça, né, os momentos que você esteve estudando, se dedicando às provas. Então, você volta aqui hoje como um profissional de sucesso. Na Morumbi, que é uma indústria aqui, também referência na região, empresa inovadora, uma grande indústria, como um gestor, um coordenador da área industrial, e vem para cá, não só para contar a sua história, mas também para dar palestras na área técnica, a própria Semana Unificada das Engenharias, você já participou algumas vezes, contando o case da Morumbi, isso deve ser muito bacana para um profissional. Não, sem dúvida, e a gente ter hoje essa comunicação é muito importante. Então, a gente passa aqui, eu venho aqui, vejo às vezes o pessoal no corredor, estudando de última hora, a gente lembra, né, como que era isso no passado, como que eu estava ali, pouco tempo atrás, estava juntamente com isso, e eu até brinco com o pessoal, eu falo, ah, quando eu venho aqui, eu já sou figurinha carimbada aí da instituição, porque eu fiz não só minha graduação aqui, mas fiz também o MBA logo quando eu formei, fiz MBA também aqui na instituição. Então, eu tenho um vínculo bacana com a instituição e mais gratificante de ter essa oportunidade de dar prosseguimento nisso, né. Hoje, a gente, além das palestras, né, que foram citadas aqui, tudo a gente tem uma parceria muito grande, que é muito importante, a gente precisa ter essa parceria de academia, indústria e o governo, então a gente hoje consegue fazer um link muito bacana, principalmente com a Universidade de Caio do Mendes, hoje, entre a academia e a indústria. Então, a gente tem diversas visitas técnicas, nós temos, além das parcerias, temos trabalho de TCC, que o pessoal faz aqui, com base em cases reais na nossa empresa, lá na nossa indústria. Então, isso só é muito bom para ambas as partes. É bom para a Universidade, que tem uma possibilidade de atuar num case real, de atuar numa situação real, porque, às vezes, quando a gente está numa sala de aula, a situação, vamos dizer assim, é ótima, né. E quando a gente vai para a realidade, tem outras dificuldades. Então, é muito bom para a Universidade e também é muito bom para a indústria, porque a gente recebe uma consultoria, porque tem profissionais, né, às vezes não profissionais da área ainda, mas nós temos pessoas gabaritadas para dar um olhar de fora. Então, assim, essa aproximação é muito boa para todos os lados. E a gente se sente muito honrado de poder fazer parte disso hoje. Agora, Fábio, quando a tua família, por exemplo, teus amigos viram o vídeo da campanha do vestibular, como é que foi aí a reação do pessoal? Eles gostaram? Você também, quando você viu lá a tua história sendo contada pelaquela técnica do Draw My Life, né, são os desenhos, daqui a pouco você sai do papel assim e vira esse executivo de sucesso. É, é uma surpresa muito grande, né. Até para mim, especificamente falando, a gente imaginava que ia ser, ah, vão ali fazer um, uma, ah, vão contar um case e tal, achava, beleza, vai sair no jornalzinho ali, talvez, do local e tal. A gente não imaginava que fosse ter essa proporção e fosse ficar um negócio tão bacana, né, um negócio tão dinâmico. Então, foi uma surpresa muito grande, acaba tomando proporção muito grande, a família fica muito orgulhosa, né, e a gente também, né, porque mostra que o trabalho está sendo bem desenvolvido. Isso que é o mais importante, né, que a gente está passando, mais o legado, mais todas as informações, todo o aprendizado está ficando. E isso que é bacana para a gente. Esse aí, Fábio, obrigado aqui pela tua presença, participação mais uma vez. Lembrando que a campanha da Universidade Cândido Mendes nesse ano tem duas frentes, mostrando ex-alunos de sucesso que já estão no mercado de trabalho e também alunos de sucesso que já estão estagiando em empresas multinacionais, com uma boa performance, aproveitando as oportunidades que a Universidade proporciona. Todos esses vídeos, contando essas histórias, estão no site da Universidade, você pode conferir lá. E, quem tiver ainda em dúvida que curso vai fazer, que instituição vai fazer, dá uma conferida lá, pode ser a resposta que você está procurando. E aí E aí E aí E aí E aí